Estamos na loja DelBem, sempre com muitas novidades pra você, muita variedade, aquele atendimento que você só encontra aqui na loja DelBem, não é mesmo? Nesta semana, destaque para o departamento de brinquedos aqui da loja DelBem, os personagens que fazem a cabeça das meninas, a cabeça dos meninos. Grande sucesso, Peppa Pig, é isso mesmo, um dos maiores sucessos do momento, um dos personagens de maiores destaques nos canais de desenho pras crianças, hein? Tem a Peppa e tem o Jorge, que é o irmãozinho da Peppa, olha o tamanho desse boneco, meu amigo, com preço pequenininho aqui na loja DelBem. Tem a Hello Kitty também, com preços especiais, a turma da Galinha Pintadinha Musical, com preços imbatíveis e com condição de pagamento também aqui na loja DelBem. Mas esse aqui, olha só, da Mari, da Disney, com preços imbatíveis, mais um outro aqui, também da Galinha Pintadinha, olha só que bacana. E toda a linha de triciclos e bicicletas, você também encontra aqui na loja DelBem, do Patati Patatá, da Hello Kitty, tem também a bicicletinha do Patati Patatá, sempre com preços especiais e com condição de pagamento especialmente para você. A grande especialidade aqui da loja DelBem, sem dúvida alguma, é o departamento de utilidades domésticas. Uma variedade incrível para você, com preços imbatíveis. O que você precisa para a sua cozinha, sem dúvida alguma, está aqui na loja DelBem. Olha só que bacana, é o pote de água de barro, você encontra aqui o filtro também, com preço para lá de especial, sem contar a linha de panelas, não é mesmo? Tudo que você faz aí na sua casa, na sua cozinha, depende da qualidade das panelas, da qualidade das utilidades domésticas que você usa. E aqui na loja DelBem, você encontra uma grande variedade, sempre com preços especiais. Aproveite! Estas as novidades da semana aqui na loja DelBem. Lembrando, tem condição de pagamento para você, aquele desconto todo especial à vista e, claro, também em até três vezes sem juros nos cartões. Então, não perca tempo, vem para a loja DelBem, anote o endereço da loja DelBem, Avenida Reverendo José Manuel da Conceição, número 702, no Ângelo Vial, em Votorantim.